Eu não sei, mas quando me incomodei com essa coisa É malicinosa, escandalosa, arrumar É o ritmo que se remete pra gente, assim Muita força, tem rejuntinho de mim Confessando ao meu ouvido, ela é deliciosa Escandalosa, como diria uma questão Quando eu sento a luta de sempre, não é? Escandalosa, não sei, mas quando me incomodei com essa luta Eu não sei, mas quando me incomodei com essa luta Escandalosa, como diria uma questão Quando eu sento a luta de sempre, não é? Escandalosa, deve ser Mas quando me incomodei com essa luta, não é? Eu não sei, mas quando me incomodei com essa luta, não é? É malicinosa, escandalosa, arrumar É o ritmo que se remete pra gente, assim Vamos com essa luta, sabe? Um beijo de mim Estou aparecendo com a nova vida, é deliciosa Escandalosa, escandalosa, escandalosa Estou aparecendo com a nova vida, é deliciosa A menina deixou várias canções Essa é o maior sucesso da menina Ela é maravilhosa E tem outras, né? Outras coisas, assim Eu não sei ela É, né? É maravilhosa Aqui tá com a puta, né? Melinda É muito lindo, né? Uma passagem pela vida Deixar tantas lembranças queridas Corações tão apaixonados Isso é tudo de lindo, tudo de bom Deus abençoe, Deus te deixa Obrigada, gente Obrigada, gente Obrigada, gente Muito agradecendo Obrigada, gente